Olá, boa noite! Hoje a noite está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos principais assuntos do esporte nesta quinta-feira. Grêmio encaros a Moura em busca da liderança de seu grupo na Libertadores. A LAF treina para seu confronto contra o Sobradinho no final de semana. Equipe brasileira de canoagem disputa a Copa do Mundo na Hungria e uma entrevista com o secretário de esporte de Canoas. E hoje a noite tem Libertadores e o Grêmio está mobilizado para conquistar a liderança do Grupo 8. E logo mais na Arena, Grêmio Zamora da Venezuela encerra uma primeira fase da Libertadores. A partida coloca frente a frente o líder do Grupo 8 e o último colocado já sem chances de classificação. Ao Grêmio basta um empate para passar as oitavas de final, mas o Tricolor quer mais, já que a vitória contra o Lanterna Venezuelano garante a primeira colocação do grupo e traz vantagens à próxima fase. O Grêmio deve entrar em campo com o mesmo time da última partida pelo brasileiro, exceção de Ramiro, que cumpre suspensão. Em seu lugar deve entrar um argentino Gaston Lagata Fernandes. A partida começa às 9h45 da noite e a expectativa é de um público superior a 20 mil torcedores. E o futebol feminino do Grêmio jogou hoje pelo Campeonato Brasileiro, mas as gurias tricolores jogaram contra o esporte de Pernambuco e o resultado não foi nada bom. A equipe gremista batalhou para conseguir pontos que seriam fundamentais para se manter no grupo de elite do torneio. Mas o esporte fez seu gol aos 12 minutos do segundo tempo e complicou o destino do Tricolor. No próximo ano, a CBF vai criar a Série B do futebol feminino. Caso a equipe termine a competição na Lanterna, vai participar da segunda divisão do torneio. Até o momento, o Grêmio tem uma vitória em 12 jogos. Na próxima quarta-feira, o time vai até Pernambuco enfrentar o penúltimo colocado, o Vitória, necessitando vencer para ficar na Série A do campeonato. E pela Liga Gaúcha de Futsal, a LAF conquistou sua primeira vitória. Para manter o ritmo e subir na tabela, o pessoal está ligado para enfrentar no sábado o Sobradinho. Depois de perder para a Soeve e para o Atlântico, a LAF ganhou a primeira na Liga Gaúcha de Futsal. Partida que pode ser o primeiro passo para deslanchar na competição. Então, a gente estava vindo de duas derrotas no campeonato, a gente precisava muito dessa vitória e mudamos totalmente a nossa postura, entramos mais aguerridos no jogo e só tinha um resultado que nos interessava, que era a vitória e foi com isso que a gente conseguiu sair com os três pontos. O propósito nosso a gente conseguiu, que era marcar forte e sair nos contra-ataques para fazer o gol. Os gols contra a Cifra foram de Schneider na primeira etapa. Já na segunda, Michel Melo e Chitão marcaram. Gols na sua maioria de cabeça, que para o próximo jogo podem ser uma alternativa ofensiva. Até para o próximo jogo, a quadra em Sobradinho não é muito grande, então de repente os lançamentos vão ser bastante usados lá. E outra, a gente tem o Basílio, que é um goleiro muito experiente, que trabalha muito bem com os pés. Então a gente também aproveita essa possibilidade que nós temos e nós vamos essa semana trabalhar, ver o que o professor Bela tem para nos mostrar para a gente chegar lá em Sobradinho e fazer uma grande vitória. A preparação agora é para encarar a AES nesse sábado em Sobradinho. Nós sabemos que vai ser um adversário muito difícil, mas a gente não pode pensar em outro resultado e não ser a vitória. Sabemos que a quadra vai ser pequena, a gente está acostumado a treinar em uma quadra 40 por 20. Nós vamos jogar em uma quadra bem menor e isso vai atrapalhar um pouco o nosso jogo. Mas a gente tem que superar todas as coisas, todas as coisas negativas, a gente tem que superar para sair com os três pontos. Temos que ir em busca dos três pontos de novo, não vai ser fácil, mas a nossa equipe tem qualidade, agora está pegando mais entrosamento e vamos conseguir fazer um bom jogo lá. É, e além desse jogo entre a LAF e a AES de Sobradinho, tem outras partidas na quarta rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Confere aí. O jogo entre as equipes de Lagiado e Sobradinho começa às 8 horas da noite no Ginásio do Feijão. No mesmo horário, o América vai até Espumoso enfrentar o Guarani no módulo esportivo municipal. Já o SASE de Seubac visita o Bento Futsal em Bento Gonçalves. Também tem jogo em Ibirubá. O time da casa, a ACIF, recebe o Flores da Cunha em seu ginásio municipal. Fechando a rodada, no outro sábado, a CBF recebe a Abelki, de Boa Vista do Buricá. Na classificação, os dois líderes já jogaram, Atlântico e Asoeva, ambos com nove pontos. Se vencer o Guarani, o América de Itapera alcança os dois. A CBF está em quinto, invicta, mas com dois empates. Ainda não pontuaram na Liga o Flores da Cunha e a Abelki, de Boa Vista do Buricá. Futebol de salão e de campo também são algumas das modalidades esportivas em disputa. Na 27ª edição das competições escolares canoenses, o SECA. O evento tem lançamento marcado para a próxima terça-feira pela Prefeitura de Canoas. E quem traz mais detalhes é o secretário de Esportes do município, Roberto Titz. Satisfaçante receber aqui, tudo bem? Obrigado, Clarissa. Da mesma forma, um abraço aos amigos da TVR. Tão importante quanto as modalidades esportivas é o conceito dessa competição, que tem aí um diferencial, né, secretário? Explica pra gente. Principalmente. Eu acho que o bacana de tudo, Clarissa, é o fato de que nós estamos conseguindo aplicar nessas competições que vão começar a partir agora do segundo semestre, esse conceito dos jogos cooperativos, a questão da inclusão, porque vamos trabalhar a questão do paradisporto. Nós vamos iniciar também já com os pequenininhos da educação infantil, com jogos cooperativos. Depois vamos evoluir para os jogos participativos, para finalmente, lá com os maiorzinhos, a categoria infantil e juvenil, aí já entrar nos jogos competitivos, com as suas regras de jogo, tradicionais. Ou seja, trabalhar a competitividade nessa fase inicial, né, da infância, não é o objetivo principal dessa competição. Não, não é. E nós temos, graças a esse novo conceito, né, que nos foi permitido pelo nosso prefeito Busato, em parceria com a Bárbara, que é a nossa adjunta, que é também uma profissional da educação física, é importante dizer isso, porque estamos na frente de uma secretaria com dois profissionais. Então, para nós é importante marcarmos esse momento da administração pública com um conceito que joga um pouco de lado essa questão da competitividade. É, num primeiro momento, as crianças vão cooperar mais, vão se divertir mais, vão participar de forma mais lúdica, depois nós vamos ter essa evolução, inclusive, ali na faixa de nove, desculpe, de oito a dez anos, também uma novidade, que são a questão do gênero, né. Nós vamos estar fazendo, não vai haver a divisão de gênero, ou seja, os jogos serão mistos e adaptados. Sem azul e rosa. É, exato, né. Depois nós vamos evoluir para o jogo adaptado, porém, já com as características do jogo. Então, quando a criança, lá com seus seis aninhos, começar a participar do SECA, que é o que nós queremos, né, e depois, quando ela chegar lá nos seus dezesseis, dezoito anos, ela passou por todas as fases que o jogo pode trazer para ela na sua formação de caráter, de pessoa, formação social, que é isso que a gente quer promover com esse novo conceito. Exatamente. E esse espaço que vai ter para o jogo adaptado também vai de encontro, né, com uma referência que está virando a Cidade de Canoas, com o trabalho da La Salle, que tem um projeto bacana, um centro de referência, onde o próprio Ricardinho começou a atividade ali. Então, as crianças com necessidades especiais já vão começar ali a mostrar o seu potencial. E já na nossa abertura, no dia 28 de agosto, participando também do evento de... 28 de maio. 28 de agosto. 28 de agosto, desculpa. O início dos jogos. Dos jogos, tá. Dia 30 de maio é o lançamento. Desculpa. Aí, sinal, por favor. Aí, estás convidada, queremos... Sim, era isso que eu gostaria que aproveitar, que tu estás aqui, fazer um convite aberto à comunidade, não só canoense, mas porto-alegrense. Explicar-se também onde vai ser, onde é que vão acontecer esses jogos. Claro, então aproveita a oportunidade para convidar a todos agora, na próxima terça-feira, às 9 da manhã, no Unila Salle, é o lançamento do evento. Vai ter a participação, inclusive, do Gustavo Endres, nosso campeão olímpico. Depois, a partir de agosto, ao longo de todo o segundo semestre, nós vamos ter etapas diferentes, em dias diferentes, por conta das idades, né? Cada idade vai ter... Diferentes modalidades também. Inclusive, xadrez vai ter. Exato, xadrez também. Olha que interessante. E ao longo do segundo semestre, então, e aí os jogos vão ocorrer na Ubra, na estrutura da Ubra, que é uma estrutura completa, né? E, inclusive, o lançamento. E no lançamento, que eu quero a tua presença, nós vamos ter também... Tomara que eu passei. Não, vai sim, vai estar lá. Nós vamos ter também os jogos adaptados, né? A modalidade esse ano dos jogos adaptados é o atletismo. Nós fizemos essa opção para iniciarmos já no primeiro dia, que é o dia mais bonito, onde vai ter o lançamento, vai ser no estádio da Ubra. Vai ser realmente um evento muito bacana. Parabéns pela iniciativa e está feito, então, o convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora a gente fala de canoagem e velocidade. A equipe brasileira da modalidade, da modalidade, desculpa, está na Hungria para disputar a segunda etapa da Copa do Mundo. A etapa de Zaget é importante para a preparação do Brasil para Tóquio 2020. A cidade também será sede do Campeonato Mundial no ano que vem, que funciona como qualificação para as Olimpíadas. Os destaques da equipe são, claro, os medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz e Erlon de Souza. As disputas começam hoje, mas os barcos brasileiros entram na raia apenas nesta sexta-feira. E o Campeonato Brasileiro de Padel tem sequência amanhã em Curitiba, no Paraná. Os jogos vão até domingo. É a segunda de cinco etapas, todas com pontuação máxima para o ranking brasileiro da modalidade. A anterior foi realizada em Bento Gonçalves, em março. 160 duplas disputam um prêmio de R$ 4.500 para as oito categorias masculinas e R$ 2.500 para as cinco femininas. O campeonato é promovido, implantado e administrado pela Confederação Brasileira de Padel, a COBRAPA, que tem sede em Porto Alegre. A próxima etapa está marcada para 7 a 9 de julho em Joinville, Santa Catarina. E o plano de jogo de hoje termina aqui. Fique agora com o programa Panorama. A gente volta amanhã às sete da noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.